Uma ótima noite pra você e é claro, pra vocês também de casa que acompanham a gente aqui no Jornal da TV Vitória. Sextou e tem programação pra todo mundo curtir e eu já começo contando sobre um festival que acontece em Vitória em comemoração ao Dia Mundial do Rock, celebrado neste sábado. O Festival Ilha do Rock começa nesta sexta-feira com shows ao vivo de grandes nomes como Dona Fran, Saulo Simonassi e Guto Ferrari. A programação acontece no Shopping Vitória e continua até domingo. A entrada é gratuita. Uma das bandas mais queridas e populares no início dos anos 2000 está de volta. O For Fun retorna aos palcos com a turnê Nós e é claro que o Espírito Santo não ficou de fora dessa. O show acontece hoje no Ilha Shows em Vitória. Alô, Tami, minha querida e todo o pessoal do Jornal da TV Vitória. Eu sou Ciel Rodrigues, cantor de Arrocha, nasci lá no sertão de Pernambuco, lá em Salgueiro, e viajo o Brasil com os meus shows. E vou gravar um DVD muito especial chamado Minha História. E eu escolhi o Espírito Santo para gravar este DVD, que acontecerá hoje. No Matrix Music Hall, em Cariacica. Que tal furtir uma tardezinha diferenciada? Amanhã, o sábado fica por conta de Diego Bits, Breno e Bernardo, Coreia, Japa, Jazz Beneviz e Samba Junior. Esse festão é para todos os gostos e acontece na Serra. Oi, Tami e toda a galera da TV Vitória. Eu sou Tiago Martins e estou passando aqui para fazer um convite especial para vocês. Amanhã, estarei em Vitória com o Quintal do TG, no Oasis Beat Club. Lembrando a vocês que são mais de três horas de show, numa festa linda. Então, eu espero todo mundo de Vitória e região para a gente fazer aquele nosso pagodinho de cada dia no Oasis Beat Club. Pode ir que a alegria é garantida. Vitória se prepara para mais uma edição do Festival da Baleia. A cantora Vanessa da Mata fechou no domingo a partir das oito horas da noite na Praia da Guarderia. O evento é gratuito. Além das baladas para os adultos, agora chegou a vez das crianças. Tem teatro e evento geek. E para quem curte um filminho, não pode faltar o que é estreia nos cinemas da Grande Vitória. A ver o sol, logo a noite vai... Amanhã tem teatro. O Chapeuzinho Vermelho vai encantar os pequenos. É a partir das cinco horas da tarde no Teatro Campanelli. Vila Velha será palco de um evento para os fãs da cultura geek. O tema principal é Dragon Ball Z e promete uma experiência completa de animes e cultura pop. Vai ter até a presença do dublador do famoso Naruto. A entrada é gratuita. A especialista em marketing, Kelly Jones, é contratada para consertar a imagem pública da NASA. Quando a Casa Branca considera a missão importante demais para falhar, Jones é orientada a encenar um falso pouso na Lua como um plano B. Quanto à programação, né? Agora é só escolher e partiu aproveitar. E para conferir os detalhes dos eventos, é só acessar o Jornal Online Folha Vitória e sintonizar na Jovem Pan e na Pan News. Lembrando que a nossa agenda cultural também fica disponível no YouTube do Jornal da TV Vitória. Já com as opções em mãos, eu me despeço de vocês encerrando a nossa agenda cultural com a voz de um artista do Espírito Santo que manda muito bem. Felipe Fontinha se apresenta logo mais em Cariacica. E agora vocês vão conferir um pouquinho do som dele. Uma ótima noite e até sexta-feira que vem. Felipe, é com você! Fala, Tami! Toda a galera da Rede Vitória, cantor Felipe Fontinha, passando para fazer um convite super especial para vocês. Nos dias 12, 13 e 14 de julho, tem a segunda semana de eventos do Puxadinho Mochuara em Cariacica. E eu estarei junto com vocês dia 12 de julho, às 20 horas. Lembrando que às 17 horas já começam os eventos para vocês. Lembrando também que é gratuito, então leva a sua família, seus amigos, todo mundo para poder curtir essa festa maravilhosa. Ainda vejo, galera da TV Vitória! Valeu! Mas tá forçando me pondo contra a parede Tá estragando tudo, a gente é só amigo Desse jeito tá bom pra ser sem compromisso E não confunda, não Cê tem meu corpo, mas não tem meu coração Que mundo é esse que cê vive e que ninguém te ensinou? Paparigueiro, não chamar de amor Cê tá pagando caro no coração que não tem valor Paparigueiro, não chamar de amor Que mundo é esse que cê vive e que ninguém te ensinou? Paparigueiro, não chamar de amor Cê tá pagando caro no coração que não tem valor Paparigueiro, não chamar de amor Chama! Chama! Chama ou não? Balança! Balança! Ih! É tão gostoso quando me joga na cama Mas tá forçando me pondo contra a parede Tá estragando tudo, a gente é só amigo Desse jeito tá bom pra ser sem compromisso E não confunda, não Cê tem meu corpo, mas não tem meu coração Que mundo é esse que cê vive e que ninguém te ensinou? Paparigueiro, não chamar de amor Cê tá pagando caro no coração que não tem valor Paparigueiro, não chamar de amor Que mundo é esse que cê vive e que ninguém te ensinou? Paparigueiro, não chamar de amor Cê tá pagando caro no coração que não tem valor Paparigueiro, não chamar de amor Excepcional Cê tá pagando caro no coração que não tem valor É pra focar nos paredes Yes! É pra focar nos paredes É pra focar nos paredes